Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a música Recairei dos Barrões, a pisadinha Música bastante tocada E não é tão difícil de aprender, dá para aprender legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje O que é a videoaula então desta música Feita em tom de si bemol Si bemol Ela usa o si bemol, o fá Mi bemol Dó menor Na introdução, vai pegar um dó menor E também Na parte cantada vai pegar um sol menor também Mas só na parte cantada, na introdução São essas quatro notas ali Aqui eu tenho um fantasia Um som de fantasia Este é o teclado SX600 Sampleado Se você quiser adquirir esse ritmo A gente tem disponível para venda Como tem várias pastas de ritmo Inclusive temos até o teclado disponível para venda Também, a gente trabalha com vendas Desse modelo de teclado Sampleado, todo programadinho Tá bom gente? Mas vamos à videoaula Que é a parte Principal aqui Tá bom? Então aqui eu selecionei essa fantasia E aqui um É um saxofone Ou você pode fazer com Um trompete Um trompete ali Um bombardino Acho que é uma coisa assim Também dá Mas o saxofone fica legal Tem a entrada Dessa música Ele tem um solado Um pouquinho diferente Vou mostrar Os dois solos aqui Tá? O primeiro Ele é aqui Aí entra cantando Primeiro solado Vou mostrar os dois lados juntos Depois você pode olhar Olha um primeiro Depois olha outro Começando aqui com o Mi bemol Continua no Fá Aí vem pro Mi bemol E aí entra cantando Depois você vai fazer O outro solado Que eu vou mostrar agora Começa nessa tecla aqui Aí de novo a mesma coisa Aí Vem Aqui Vem Aqui tem uma Segunda vez tem esse Esse detalhezinho aqui Primeira não tem Terminou aqui Vem pro Saxofone aqui Vem pro Aí entra cantando Essa parte pode ser feita Com esse Som mesmo Mas ele tem os dois juntos Os dois som juntos Mas não vai dar pra fazer Com os dois juntos Se for com dois teclados Mas mesmo assim Faz a troca Da mão esquerda junto Então não vai dar pra fazer Com os dois Enfim Vamos a mão esquerda Então começando aqui No Si bemol Esse aqui Essas três teclas aqui Eu pego dessa forma Tem vários meios de pegar Mas fica mais fácil Tô começando aqui Dó menor Essas três teclas Agora Mi bemol Essas três aqui Talvez dá pra ver Talvez dá pra ver As três Ele vem pra criar o som Voltou Fá Então é bem fácil Então é bem fácil Quer dizer Tem o tempo Tem que cuidar o tempo Da música O toque assim é tranquilo Mas tem que cuidar o tempo Pra entrar no tempo certinho Dá pra pegar legal Chegou aqui E entra cantando Então tranquilo São essas as notas Mão esquerda É isso Mão esquerda Mão direita A gente passou certinho aqui Só bastante prática Praticar bastante Lembrando Claro Esse ritmo Ele tá com esse som Original Porque ele é um ritmo Sampleado Usando os kits De sample Que vem Que a gente já Esse teclado A gente foi colocado nele Programadinho Se tu pegar o original Ele não vai ter Essa batida certinha aqui Mas dá pra Dá pra tocar legal Dá pra tocar legal Fica muito show de boca Tá bom? Ok? Então esta é a videoaula De hoje De hoje